Música Santa Maria está cada vez mais próxima de receber a nova escola de sargentos do Exército Brasileiro. A escola de sargentos das armas está localizada na cidade de Três Corações, em Minas Gerais. No entanto, a proposta do Exército é construir uma nova escola, unificando a formação destes profissionais em um único local. Nosso município pode fazer parte desta ideia. Conversamos com o general Hertz, comandante da 3ª DE, que destacou os principais pontos que colocam a nossa cidade nesse páreo. Como responsável técnico por apresentar a Santa Maria, eu entendo que a formação do nosso sargento vai estar num polo onde se pensa um dos apanagens das Forças Armadas, que é a defesa da pátria. Por que aqui nós só pensamos em defesa da pátria? Se nós olharmos uma força terrestre com uma cidade, uma divisão de exército com o maior número de blindados do Exército Brasileiro, e onde se respira o combate convencional, onde nós temos um centro de sanos de blindados, onde nós temos um centro de adestramento sul, nós temos parque de manutenção, nós temos depósitos de subsistência, nós temos companhia de depósitos de munição. Então, são uma série de capacidades que nós temos aqui, que isso vai facilitar em muito a formação do novo sargento. Eu tenho dito que Santa Maria é a guarnição pronta para receber a escola. Eu não estou entrando em detalhes se é a ideal no momento, mas é a guarnição pronta, porque isso vai reduzir em muito o custo da instalação da nova escola. Por quê? Porque já está tudo aqui. Basta construir a nova instalação e realizar adaptações no sistema de adestramento, de planejamento do ano letivo, do ano de instrução. É uma questão de acordo que vai ter que ser feita. Agora, fundamentalmente, vai ter que entrar muito recurso, e isso não há dúvida. A quantidade de recursos que a guarnição deverá receber, o aporte financeiro, será muito grande na fase de construção. E, posteriormente, o dinheiro que a família militar vai colocar no município também vai ser bastante significativo. Então, eu acredito que ganhe a instituição, o Exército Brasileiro, e ganhe o município. Esse é o pensamento. Agora, como eu disse, ambas as instituições vão ter que realizar adaptações para o melhor conforto, não só da população local, como também da família militar. A Câmara de Vereadores possui um papel importante neste processo, já que, na última semana, dois projetos foram encaminhados para o Legislativo, a pedido do Executivo Municipal. São eles. Projeto de Lei Complementar nº 9204, de 2021, que institui o Plano Setorial para a Implantação de um Conjunto Residencial Vertical destinado a ser uma vila militar, instalada no bairro Catorrita. E o Projeto de Lei nº 9205, de 2021, que concede incentivos fiscais e SSQN para as atividades de construção civil, desenvolvidas para as edificações destinadas à Escola de Sargento das Armas. Conversamos com o chefe da Casa Legislativa, vereador Coronel Vargas, que trouxe mais informações sobre como estão tramitando os projetos. Recebemos, aqui na Casa Legislativa, dois projetos importantíssimos que estão ligados de forma direta à vinda da ESA para Santa Maria. Por isso, falamos do protagonismo da Câmara de Vereadores neste sentido. São dois projetos que irão auxiliar de forma direta à construção, à questão de edificação da escola e também da construção das residências destes militares que deverão estar em Santa Maria durante o período escolar. Então, desta forma, nós julgamos aqui a importância para a realidade deste projeto. Estamos fazendo aqui o encaminhamento para o líder do governo para que tenha algumas correções que deverão serem feitas para que nós possamos colocar ele em pauta de forma imediata, para nós darmos a total celeridade neste processo. Segundo o general Hertz, a decisão deve ser divulgada ainda na metade deste ano de 2021. E as principais informações você continua acompanhando aqui na TV Câmara. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania. Legenda Adriana Zanotto